A Constituição Brasileira exige de um candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal notório saber jurídico e reputação ilibada. Tem ministro ali que jamais se destacou por notório saber jurídico e que até foi reprovado duas vezes em concursos para juiz de primeira instância. Refiro-me a José Antônio Dias Toffoli, advogado de todas as campanhas presidenciais de Lula e ex-assessor do ex-ministro Zé Disseu, mas esse é outro assunto. Creio que uma das condições para testar a reputação ilibada de um magistrado seja seu comportamento reconhecidamente independente na hora de julgar. Joaquim Barbosa, relator do processo do Mensalão, é reverenciado por seus pares como ministro de notório saber jurídico e por quem conhece sua biografia como um juiz de reputação ilibada. Certamente que tais predicados pesaram a favor dele quando Lula, na presidência da República, o escolheu para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Se foi assim, e de outra maneira não pode ter sido, por que Lula está tão furioso com o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, padrinho da indicação de Joaquim Barbosa? Por que Lula, sempre que encontra o ex-ministro, não se cansa de repetir Márcio, a culpa foi sua, a culpa foi sua? A escolha de Toffoli é uma prova de que essa história de notório saber jurídico não vale nada ou muito pouco. O presidente da República decreta que seu candidato tem notório saber jurídico. E o candidato passa a ter e pronto. O Senado, a quem cabe avalizar as escolhas do presidente para os tribunais superiores, avaliza todas. Desde quando foi criado, há quase 190 anos, o Senado só recusou um nome. A reação de Lula ao show de independência, protagonizado até aqui por Joaquim Barbosa, dá bem uma medida do grau de independência que ele esperava de parte do ministro. Que fosse independente sempre que quisesse, tudo bem. Mas que deixasse de ser quando sua independência pudesse ser prejudicial aos interesses de quem o nomeou ministro. Era simples assim. Em resumo, era para Joaquim participar do julgamento do Mensalão atento e sujeito à orientação de Lula. Joaquim, por exemplo, não deveria ter reconhecido a existência do Mensalão. Jamais. Caixa 12 estava de bom tamanho. Mas Joaquim acabou de reconhecer a existência do Mensalão. E Joaquim não deveria condenar nomes de peso do PT. Condenou um até agora, o deputado João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara. E está prontinho para condenar todos os outros. Do ponto de vista daquele que Marta Suplicy outro dia chamou de Deus, Joaquim desafinou. Essa é que é a verdade. E o pior para Lula e o PT também, é que a maioria do Supremo Tribunal Federal parece disposta a desafinar junto com Joaquim. Gente muito ingrata, esses ministros. Deve seus empregos a Lula e a Dilma. E não escuta Lula antes de ditar seus votos.